Então, aqui no hospital, nós realizamos alguns testes para detecção precoce de algumas deficiências, como o teste do pezinho e o teste da orelhinha. No teste do pezinho, ele é realizado com 48 horas após o nascimento do bebê e alguns momentos antes da alta hospitalar. Após o resultado, ele é, então, encaminhado para a unidade básica de saúde, que vai entrar em contato tanto com a família da criança para que possa ser feito o acompanhamento em caso de suspeita de alguma doença. Já o teste da orelhinha, ele é feito após uma semana do nascimento, no retorno com a equipe assistencial, tanto de enfermagem como multidisciplinar. Em ambos os testes, a detecção precoce de algumas deficiências intelectuais e também auditivas são realizadas.